Ó Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrasar pro beco e vou te botar a ponta Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrasar pro beco Que vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck Que vou te botar pra mamar É por DJ que ela É por DJ que ela Vai sentar, vai quicar Vai se acabar Vai sentar, vai quicar Vai se acabar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beck Que vou te botar pra mamar Só vou te arranjar pro beck Que vou te botar pra mamar É por DJ que ela É por DJ que ela Vai sentar, vai quica, vai se acabar Vai sentar, vai quica, vai se acabar Vai sentar, vai quica, vai se acabar